Crizo, chegou a hora hein mano, o último momento, é literalmente, literalmente será o jogo, eu tô só pegando um pouco de velocidade aqui e tal, antes de mais nada, de pegar esse bagulho Mas o que você acha, já pega agora ou primeiro termina, ah, dá pra terminar as duas quests, você não acha? Ah, dá até bofito, deixa o drama pro final, deixa o melhor pro final Não, não, não vou deixar o melhor pro final e tal, porque eu quero pegar o stand, que é a última coisa que me falta, que na próxima roletada já vai vir, com toda certeza E além de pegar o stand, eu quero testar ele, tá ligado? Então eu quero ver no que ele, no que ele é importante É, então, eu tenho, eu acho até hoje que ele é espada, mas vai que ele é uma outra coisa, velho Mano, então, eu acho que ele é espada também, não é possível que ele seja outra coisa, mano, se ele for outra coisa, o que seria, mano? Não é possível porque, eu não acredito que você vai gerar os homens, porque tipo, eu já vi jogo, eu já vi pessoa com mais de um E Mais de um E? É, não era aquele cara lá, que era mais forte que tudo, ele não tinha mais de um E? Mano, ele tinha mais de um E, ele tinha 500 E Às vezes eles falam, mais de um E é tipo, 2 E, tá ligado? E aí, E, E Fala, mano, o que? Ah, não, não, não E o que será que vem após o E? Isso é questão desse jogo Ah, não sei, então, por que o cara ficaria, mesmo zero no jogo, pegar mais 500 E? Eu nem sei, eu não sei É, real, não faz sentido, porque não tem mais ataque Só pra pra ver, depois de zerar o jogo, eu tenho todos os ataques do jogo Então, supostamente, não tem mais ataques Será que o stand faz alguma coisa especial, mano? Ah, cara, não sei, mas se fizer, vai ser bem legal É, se fizer, vai ser bem massa, tipo, bem diferente Por que não, não faz sentido o cara ficar em 500 E? Ele vai ter zerado o jogo em 1.20 Ele já vai ter zerado em 1, mano O cara ainda ficou com a graça de farrar até uns 400 Fazer 500 vezes mais, é, não faz sentido Real, mesmo Calma aí, ó, terminou a missão Deixa eu ver aqui, agora Agora tem que ser no do pulo, filho Agora vai no pulo lá no JAP Ah, é, já vou aqui já, que rapidão É só ir fazendo o pulo pelo salto normal, tá ligado? Aí, nossa, tava dando 3 Eu falei, mas como assim? Bagulho dando 3 trilhão, velho É, como se fosse o salto normal é de 30 em 30 É de 30 em 30 que eu upo, mano Bom, aí eu vou upar o pulo Depois que eu upar o pulo já era, acabou, mano Eu vou ter feito essa aqui Agora a questão é Aí eu vou pegar o stand, é claro Pra gente ver o que tem no stand É, que eu quero ver muito, mano O que que tu faz, velho? Eu também quero muito ver o que ele faz Ou se ele dá dinheiro Ou que merda ele dá, tá ligado? É, porque se ele for espada Ele tem que dar um dinheiro do caramba, velho Porque se ele for espada Ele tem que dar um dinheiro absurdo Simplesmente absurdo É, porque, meu Deus, até demora que eu vou pegar essa coisa É o último item que eu peguei da roleta, mano Tem noção disso? É o último item da roleta, cara Eu vou ter zerado a roleta Eu vou ter zerado a roleta da sorte, mano É o último item que eu consegui pegar É surreal Eu vou fazer minha invasão de monstro Porque era meu dinheiro Tô precisando, tô sem Ah, nossa Mas a invasão de monstro é os bons, vim Por isso que era aquele negócio de... Como é que é o nome? Não, não É tipo... O bagulho que você vai lá na sala, né, não? É, na sala que você vai derrotar vários monstros Ele pega muito dinheiro Não, não, não Eu vou ver agora o que esse stand vai dar Mano, eu tô muito sozinha para ver o que esse stand vai dar Eu também E uma coisa da hora Eu sou o terceiro mais forte servidor, viu? Fiquei farmando muito Pô, você tá com 44 milhões, para Eu cansei desse pateta Você já tá com o terceiro mais forte Porque não tem gente mais forte do que isso Porque você atoriu de você, mas... É, porque essa sala tá, tipo, só gente fraca, mano Tanto que o cara que tá em segundo lugar Ele tá com o quê? Trilhão, velho Mano, eu acho que só tem mais três no mapa, velho Não, deve ter mais pessoas Os caras devem estar fazendo alguma outra coisa É, bem que tá bem madrugada, né, mano? Faz sentido só ter nós três no mapa Então, então... Os três pateta A única pessoa que eu vi foi você e ele Juro por tudo Os três... Então... Os três pateta Eu farmando velocidade e pulo E você, bom... Ah, verdade, eu tenho que fazer um bagulho aqui ainda Eu tô ajudando você a farmar velocidade e pulo É... Ajudando o quê? Eu tô dando apoio moral Ah, tá Obrigado, mano Aí, pronto, agora sim Vou pôr um pouquinho mais rápido, né, velho? Tava dando 30, agora dando 43 Cara, depois de fazer isso aqui Qual vai ser a próxima missão que vai vir pra mim, mano? Eu tô me perguntando Achei o maninho aqui, um cá, matei Ah... Nossa, que dó Não sei, não sei qual vai ser, velho Mas eu acho que não tem essa missão Não, depois que, tipo... Porque, mano, a missão de pulo e de velocidade Ela não faz nenhum sentido Porque eu não vou ganhar nenhum ataque E não vou ganhar nada mais, tá ligado? Eu acho que essa é a tua última missão, mano Não sei Não, acho que vai ter mais, mano Essa é, tipo, missão só pra ganhar dinheiro mesmo Tipo... Nada que faça algum sentido, tá ligado? Porque normalmente eu fazia missão pra ganhar dinheiro E ganhar também os poderes Que quando eu alcançava aquele status Eu pegava o poder Só que agora, mano, o poder... Eu já tenho todos os poderes do jogo Aí, eu ultrapassei, pronto Vamos ver Boa, boa, conseguiu E o Suzano, ele não põe mais com isso aqui Aí, ó Nossa... É isso O Suzano... Mano, esse aqui é o máximo Ele não põe mais com isso aqui Bom, agora é a hora, então Vamos lá, vamos ver Vai, vai, tira, tira É, vai vindo, vai Boa, sem braço, mano Deu o orbe Ele é espada, não? Ele é espada, não Ué? Oxi O que ele é, mano? Cara Não sei O que ele aumentou? Ele aumentou alguma coisa? Sai aqui, pô Ele não tem... Oxi Não tem slot pra ele, pô É sério isso? Verdade O que ele faz? Ué Não sei, mano Será que ele... Olha, sumiu a roleta, viu? Não existe mais Não existe mais Tenta fazer alguma coisa de vida Vai que, sei lá, ele dá do clique Não sei o que ele faz Oxi Eu jurava que ele era espada, velho Não é, não A espada tá aqui, ó Nossa, quebrei muita cara Nossa, espada do mano Eu vou opá-la aqui Ah, já cantei mais o que opar Eu vou opar a espada Pronto, tem Calma aí, deixa eu ver Nossa O quê? Você não dá... Ah, não Tá pegando isso de vida, não 199 tri real Será que ele duplica tudo? Acho que ele duplica tudo, mano Tenho quase certeza Mano, pior que eu não sei se ele deu isso mesmo Pra ser muito sincero E não tem como saber Porque ele não aparece em nada É, não aparece em nada Tipo, ele tá aqui, ó Tá ligado? Cara, mas eu acho que ele tava aqui Tá dando isso daí, velho Porque não é possível É, eu não sei, eu não sei Pra ser muito sincero Eu não tenho a menor noção Se é ele que está dando isso É muita coisa, mano Eu não sei se é ele que está dando Ou se eu não tava fazendo tudo isso Ah, não sei Eu acho que não, mano Mano, eu não upei nada Do meu último vídeo pra cá Deixa eu parar pra ver E fazer uma comparação Do meu último vídeo Calma aí Tá, abri meu último vídeo, Crimson Ah, ó É, eu tava com dois Ah, mas no último vídeo Eu tava com dois, dois, três P Calma aí Crimson, eu não sei o que ele fez Mas no último vídeo Eu já tava upando 169T, velho Ou 166T, aham Então, tipo, e eu upei um aqui Não sei se ele é, mas eu upei um aqui Então o multiplicador, ele deu uma aumentada Tá ligado? Pra mim, o que vier é louco De... Não precisa ser da sua visual? Mano, eu não sei Aparentemente é, viu? Sério? Que... Isso é só visual Aparentemente... Deixa eu ver, tipo, a skill muda alguma coisa? Deixa eu ver o dano Mesma coisa, mano Às vezes a gente tá o plano não gosta de nada Será que ele aumenta com porrada, talvez? Deixa eu ver isso aqui Fazer porrada? É, vai que é, mano Não sei Deixa eu ver Mano, ou talvez farma mais dinheiro? Deixa eu ver Mano, não sei, velho Pra ser muito sincero, velho Não, porrada é 60 trilhões Nossa, então ele é... Realmente, ele não é nem espada, nem nada É visual Ele não é espada Mano, será que ele é só visual mesmo? Tipo, não dá nada Caraca, então eu ter pego ele como último Foi a melhor coisa do mundo Porque ele é inútil Verdade Você ia pegar antes e... Não dá nada Ah, esse money Cara, será que ele realmente é nada, mano? Não é possível Você vai morrer pra ele Você é muito bom Você vai morrer pra ele, ó Ele vai te matar agora, fica vendo Ele não me pega na corrida Ah, tá Isso porque ele não quer Isso porque ele não quer Senão ele te pegaria muito fácil Cara, agora eu tô de cara, mano O The World não faz nada, mano Nossa, mano Fiquei triste agora Eu realmente quebrei muito a cara Mano, pra mim Ele era o item mais roubado do jogo Mano, pra mim ele era tipo tudo, velho Nesse jogo Nossa Mano, pra mim ele era a melhor coisa do jogo Seria o The World Tipo... Ou ao invés da gente não tá percebendo Ou ao invés da gente realmente não sabe o que lidar É, o real Ou também não tá percebendo Não tem essa chance Mas, mano Pelo que eu vi não mudou nada Nada, nada, nada É, então Pelo que eu tô vendo aqui até agora não mudou nada Mas se mudou Uma hora a gente vai saber, velho É, se mudou Uma hora eu vou descobrir Talvez seja alguma coisa relacionada ao dinheiro Não sei Ah, pode ser Pode ser, mas mano Não sei, mano Se for visual vai ser o pior Mano A baita possível O pior A pior Cara Seria a pior coisa possível Ele não tem nenhum lugar onde mostra Qualquer coisa sobre ele, mano Nossa Não tem nada que mostre nada sobre ele Se tivesse pelo menos alguma coisa que mostre Algo sobre ele Daria pra gente saber Mas, tipo Você vê que não tem nada Nada, nada, nada Sobre ele Nada, não tem nada Não existe nada que fale sobre o Susan No Susan não O existente do Dio, velho O existente Cara, será que Será que o último item Foi o item mais inútil? O item pra gente zerar o jogo Foi o mais inútil? Cara Então Pelo menos a gente deu sorte, velho Pelo menos eu dei Mano Eu dei muita sorte que eu peguei ele por último Sério Porque se realmente Ele não vale Ele não vale nada, cara É porque eu não tô percebendo Se ele vale alguma coisa Porque, tipo A arma da 26 A arma da 26 A arma continua dando 26 Então não mudou nada Tá ligado? O farm Eu acho que ele não é só visual Porque, tipo Pra tá na roleta, mano Tem que ser coisa boa, velho Então No farm ele não muda nada, mano Que, tipo Não mudou nada Pelo que parece Não mudou nada Deixa eu ver aqui, ó Eu tenho um Naruto Cadê? Vamos ver aqui Ele deu 3.27 milhão, velho Nada Nossa senhora Sinceramente Nada Não mudou nada Ó Outro Naruto 3.27 milhão Nada Literalmente nada, mano Nada de Nossa senhora O dano Será que aumentou no dobro, mano? No tapa? Mano Só se foi isso Porque, sinceramente Eu não tenho a melhor noção, velho Eu também não, mano Fiquei desapontado até Não, nem isso É, porque eu tenho 82P Eu tô muito desapontado, mano Será que tipo Eu também Eu também Eu pensei que era muita coisa boa, velho Eu pensei que era muito foda, mano Pelo que parece O stand é muito posta, mano Toda vez que a gente via alguém com o stand A gente falava que o cara era muito foda O stand, tipo É É A gente falava Nossa, mano A gente falava Nossa, imagina você com o stand Você vai ficar, tipo Muito forte Mano O stand não faz nada, velho Substituir a arma Não dá habilidade Não entra em equipamento Então não dá nada de adicional Mano, ele é literalmente só um stand Que eu tenho do meu lado É, não é isso Pô, agora tu ficou com o visual da hora Não, vai pra bosta Eu não consigo acreditar nisso Ô, por favor, velho Alguém me fala que o stand faz alguma coisa E eu sou burro e não sei Sério Porque senão vai ter sido Um dos bagulhos mais idiotas do mundo Que eu já peguei Mas o importante é Zeramo Né Boa É Zeramo Não do jeito que eu queria Mas zeramo Então, vamos ver Então, vamos ver